Apesar do aspecto de abandonada com acúmulo de mato e entulho, é possível também observar que a obra está bastante avançada. No projeto original, o governo planejava investir 1,2 milhão de reais na reforma da escola Miguel Lidiano. Na época fomos para o bairro Pedrinhas, para o centro de convivência, onde ficamos lá até o ano de 2018 e tivemos que desocupar o prédio por conta de risco de desabamento. Foi onde foi cedido aqui parte do antigo prédio da UESP, onde a gente hoje ocupa um corredor com 10 salas, onde é dividido 5 salas de aula e as demais partes administrativas. A dinâmica é um pouco difícil, porque nós temos 342 alunos nas modalidades fundamental, ensino médio e EJA, e é um pouco complicado para a gente realizar as nossas atividades, por conta que nós não temos um espaço adequado. Há seis anos e oito meses, os quase 350 alunos do ensino fundamental, médio e EJA da escola Miguel Lidiano, assistem a aulas em locais improvisados. Nos últimos anos, a escola passou a funcionar neste prédio cedido pela UESP. Há muito tempo a gente está esperando. Meu pai já estudou nessa escola e ele também já esperava. Já eram péssimas condições. A gente se sente até um pouco confortável por causa dos professores e da direção, que tentam ao máximo nos dar conforto. Só que aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. Queremos a todo custo voltar. Estamos aqui lutando, gritando por ajuda. Cansados de esperar pela retomada e conclusão da reforma, alunos, professores, pais e responsáveis organizaram uma manifestação intitulada SOS Miguel Lidiano. Com faixas, cartazes e palavras de ordem, eles saíram encaminhada pelas ruas do bairro Junco, cobrando providências por parte das autoridades. A gente fica um pouco triste por causa da demora, né? Não sei se informaram aí para vocês, mas disseram aí que estava há seis anos nessa reforma aí, mas creio eu que esteja mais tempo do que isso, porque eu estudei em 2002 nesse colégio. A diretora era Maria Luíza na época e a gente já estava estudando no CSU, que já foi abandonado. Hoje já tem um prédio lá do CSC Nasce, hoje. Então, assim, desde 2002 que estão nessa enrolada de reforma e não reforma. E eles voltaram do CSU para cá e quando entraram no colégio, a reforma que tinha feito foram só uma meia sola, né? Não tinha... não dava garantia para o pessoal entrar e ficar num lugar que desse para estudar. Não dava para estudar. Cadeira, porta, tudo reaproveitado. Então, eles foram para as Pedrinhas, lá passaram o que passaram e aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? Então, não tem estrutura. Aqui não é estrutura para um colégio do tamanho que é o porte, o Miguel Lidiano. O que é que os professores querem com essa manifestação? A gente quer sensibilizar, principalmente, o poder público, as autoridades, para que eles possam fazer a tão sonhada reforma da escola. Porque, se eu não me engano, já são 18 anos nessa luta. Procurando vir ter uma escola melhor, uma escola de qualidade, com o nosso próprio prédio físico, que se situa ali na rua Lira Balduino, reformada, com condições adequadas para nos atender, nos receber.